Fala pessoal, e aí galera, beleza? Acabei de sair do post office ali, essa caixa veio lá do Brasil, acabei de chegar de serviço na verdade, e tem uma loja de moto aqui perto, pessoal, eu tô olhando os preços aí, eu vi sim as mensagens que vocês me mandaram, tô lendo tudo, vocês podem olhar aí no meu Instagram, aqui lá no lá, vocês vão passando direct, vão lá na loja de moto, agora dá uma olhada em umas motos e acompanha aí, que agora eu não vou rodar de nave na grega, tá ligado? Não deixa de se inscrever no canal, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos, já deixa o like aí pra gente, tamo junto aí, agora eu vou mesmo. Você quer chegar no seu objetivo dirigindo pela via expressa, porém, pra passar por ela paga-se um pedágio caro, e eu não tive essa grana, então eu tive que passar pelos bairros, vielas, favelas, enfrentar trânsito, engarrafamento, subindo e descendo morros, abastecendo mais, dirigindo pelas duas distritas, e assim alcancei meus objetivos. Com persistência, consistência, resiliência, sempre focada no meu sonho. Fala galera, tô indo ali agora, tô saindo aqui da casa da grega. Agora eu vou olhar a motinha, vou encontrar com o Theo, porque como eu disse pra vocês, eu não entendo muito. Meu objetivo aí é comprar uma trezentinha, porque é bom que eu vou dirigindo no talento, entendeu? Na humildade, e a gente vai aumentando aí, conforme for, tá ligado? Então hoje eu vou lá olhar, vou encontrar com o Theo. Pra quem não sabe, o Theo, muita gente pergunta aí. Ele é o meu cameraman, ele é o cara que filmou meus vídeos aí, já fiz isso com ele aí no canal, se vocês procurarem, vocês vão achar. Assim quando ele chegou aqui em Sidney, a gente se conheceu, ele acabou vindo morar comigo, encontrar com ele aqui na estação aqui perto. Então, como eu disse pra vocês pessoal, é o seguinte, eu tô comprando essa moto aí. Em 400 metros, o seu destino vai estar na direita. Eu vou estar só aqui agora, vou esperar o Theo que foi. Fala galera, acabamos de chegar aqui, olha o Theo aí, ó, vocês estavam perguntando, né? Onde é? O Theo tá aí na atividade, filho. Eu vou estudar cinema agora? Agora vai, hein? Agora vai, então. Eu vou aprender a filmar direito. Ah, que isso. Bem normal, assim, rua assim, aqui na Austrália, rua bem aberta. As casas, vocês podem ver, né? É, tudo é aberto. Eu, por exemplo, trabalho com topografia, eu vou nas casas, eu faço algumas medidas. Quando tem cerca, assim, eu tenho que falar com o morador primeiro, entendeu? Pra entrar. Quando não tem cerca, eu posso entrar e fazer as medidas que eu preciso fazer. Mas quando tem cerca, eu tenho que perguntar primeiro e tal. Só... Pera aí. Ah, just send me a mess... Aquilo, acabou de mandar mensagem. Just send me a mess with me on the side. Ó, mano, essa aqui é um sonho, ó. Essa BMW aqui, ó. Remoto pra caramba, galera. Você vê aí pra você ver. Nossa, mano, olha essa, velho. Aí sim, hein, mano. Olha aquela ali. Ela tá custando em torno de 15 mil a 20 mil dólares. Não, essa aqui é 20 mil. E a sem carenagem... Essa aqui tá 15 mil, tá? No Brasil, essas BMW, elas são na faixa de... Essa é o meu sonho, mano. Essa BMW aqui, ó. Ela é a S1000R, tá ligado? Ela tá custando 15 mil dólares, tá? Que é equivalente a 40 mil. No Brasil, ela custaria 55 mil. Ela é muito foda, mano. Se liga só. Mas é aquela coisa. Eu só posso pilotar... Ela é 1000, né? Eu só posso pilotar até 650. Essa aqui, Suzuki, é top também, ó. Mano, esse livro é nossa BMW monstruosa. Essa R1200 aqui. Olha. Olha. Essa aqui é despolicial americana lá, ó. Triumph aqui, ó. Parece um foguete, mano. Nossa BMW, motor em V, mano. Olha só. Olha, muito massa. Olha a ninjinha aí. Ninjinha aqui é barato, senhor. Essa ninjinha aqui tá... 3 mil, mano. Sou doido com a ninja, mano. Desde criança, tá ligado? Com a caixa de cima da baixa. Uau. Essa aqui é 6 cilindros na linha. 1,6 litro. Sim. E vai para... Você sabe, com a caixa de cima da baixa, vai para cerca de 40 gramas. 2. Ah, então o seu é mais pequeno que esse? Ah, é 1150 cc. O que é isso? 1,600 cc ou algo? Ah, 1,600 cc. Sim, 1,600 cc. 1,600 cc. 1,600 cc. Uau. Isso é muito, mano. E tem como um rádio aqui. Sim. Com os escritórios em todo lugar, mano. Aquela BMW lá que é 50 mil, né? O cara até me mostrou outro modelo dela ali que está 35 mil. Eu falo em reais, né? Que seria 12 mil dólares. Então, preço que assim, é um preço bom, sabe? É um preço bom. Eu vou até ver como é que vai ser, gente. Porque é igual, eu estou querendo mexer na Mini Ferrari também. Vou mostrar para vocês ali. A Mini Ferrari está, assim, ela está largada porque eu não tive, né, tempo. Agora que eu vou começar a tunar a Mini Ferrari. A Mini Ferrari está lá, sabe? Está precisando mesmo. Aí eu bati ela, entendeu? Então, assim, ela está no seguro, né? Mas, olha lá, olha lá. Está no seguro. Então, vai consertar ela lá. Até olhar ali uns preços na internet agora e a gente discutir. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham? Vocês acham melhor investir em uma moto top ou investir em uma moto que não seja tão cara? Até bom para eu começar. E parte da grana que sobrar é investir na Mini Ferrari. Fazer ela ficar top mesmo. Fazer ela ficar massa. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Eu acho que seria uma opção talvez melhor do que pagar, tipo, 12, 15 mil dólares numa BMW agora. Porque eu não tenho tanta experiência assim. Mesmo porque, como eu posso te dirigir até mil, para que eu vou comprar uma BMW 600, né, velho? Eu não... Porra. Quando eu pegar uma BMW, eu quero pegar uma 1000. Que aí já nos para o sistema todo. Nós atravessamos até a velocidade do som, tá ligado? E aí, pessoal, tudo bem? Então, gente, é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui algumas motos que eu tenho olhado aqui na internet. Tá, vou mostrar bem rapidinho, ó. Dá uma olhada só nessa CBR 500. Como eu disse, gente, eu só vou olhar as que estão abaixo de 650 cilindrados. Toda moto que eu for olhar, ela tem que ter isso aqui, olha só. L-A-M-S. Aqui na Austrália funciona assim. O que isso significa? L é de learners, aprendizes. A, né, que é o A aqui, é de approved. M é de motorcycle. O S é de motorcycles, no plural. Então, learners approved motorcycles. Com essa CBR 500 aqui, por exemplo, ABS, né? Freio ABS. Acredito que é boa, né? Eu não sei, vocês me falam aí o que vocês acham. 50KS, 50 quilômetros rodados. É muita coisa, né? CBR 500, ó. Tá arrumadinho, tá? Tá bem conservada. Então, vamos olhar isso aqui, ó. Olha só. XJ. XJ6. 2008, 17 mil quilômetros rodados. Parece que é um brasileiro vendendo porque tá escrito em português. 2008 é muito velha, né? Muito antiga, né? Ao meu ver. Não sei. O que vocês acham? Esse site aqui chama Bike Sales. É um site aqui da Austrália. Tem muita moto aqui também. Tem essa XJ6NL. Eu quero uma moto com 4 cilindros, pessoal. Eu não quero uma moto só com 2 cilindros porque não vai dar o barulho que eu gosto, sabe? De moto. Que eu via os povo pilotando no Brasil, né? Os caras bandidão lá na minha área lá. Moto roubada, tá ligado? Eu não gosto muito daquele vidro ali na frente também, não, gente. Eu não acho legal. Mas ela é uma moto legal, é uma moto bonita. Vamos ver aqui as informações dela, pessoal. Ela é Learner, né? Ela é Learner Approved. 44 mil quilômetros rodados. É, não. Ó. Red Row. Aqui, ó. Red Expire. Isso aqui, gente. Red é o registro da moto. Então, ó. Tá falando que vai expirar, vai vencer em 6 meses. Em abril de 2019. Tá vendo? E o registro da moto aqui, você pode renovar de 3. Em 3 meses. Em 6 meses. Ou de 1 ano em ano. Mais ou menos uma moto dessa aqui. Eu vou pagar aqui de registro dela. Eu vou pagar uns 137 por 6 meses. Mais uns 400 de seguro obrigatório. Por 6 meses. Então, vai dar 500 dólares aí. Por 6 meses. Vamos pôr uma pra outra aqui. Olha. Essa é bonita. E J6 NL. Nossa, essa moto é bonita demais. E ela é o modelo mais novo. 2014. Tá o quê? 1.000 a mais que aquela lá. Olha só. Tá 5.490. Essa aqui tá um preço bom. E redondar 14.000 no Brasil. Você não vai pagar menos de 20.000. Você vai pagar 20.000. 25.000. Então, é mais barato que no Brasil, né, pessoal? As ninjas, gente. Eu meio que desencanei da ninja. Olha essa. 2017. Tá custando 12.000 reais. 13.000 reais. 300 cilindradas aí, ó. E tá conservadíssima, gente. Olha isso. Olha isso. Uma moto dessa 12.000 reais no Brasil. Nunca que você vai pagar 12.000 reais numa moto dessa no Brasil. A XJ, ela é approved. Ela é aprovada só quando ela tem um limitador no acelerador. Aí eu posso dirigir. Mas se ela não tiver um limitador no acelerador, eu não posso pilotar ela, não. Essa é a MT-03 aqui, 2018. Olha só, velho. A MT-2018 tá custando 15.000. Aqui, a MT, né, que é um... Nossa, é um matão, né, mano? Eu apaixonado com esse design aqui, velho. Olha, essa é a XJ também aqui, não é? Então, do lado. Em termos de tráfego, uma vez que você se acostumar a filtrar e coisas, eu acho que vai ser bom. Ela é quatro... quatro cilindros, né? Olá, pessoal. Normalmente, as pré-matrículas, elas abrem em um preço promocional. Então, fiquem ligados para as novas turmas de 2019. Enquanto isso, gente, para aqueles que querem aprender inglês, tem o meu curso gratuito. É totalmente gratuito. Você não vai pagar nada, é só ir no site e baixar. Vai lá e lê o livro. Fala, pessoal. O que tem dentro aqui dessa caixa que vem lá do Brasil, né? Vem daí do Brasil. Acompanhar e seguir em frente o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Farma forma, parceiro. Um sonho aqui que eu tô realizando, pessoal. Acabando de fechar aí essa parceria com a farma forma. E olha só, gente. Vem bastante coisa aqui. É o seguinte, o vídeo vai ter que acabar agora. Não vai dar tempo para mostrar tudo. Mas eu vou fazer um vídeo aí, né? Falando da suplementação aí, hein? Da minha experiência com a suplementação da farma forma. E, pô, rodar na pista aí, mano. Chegar de nave mesmo, nave espacial, tá ligado? Ser a primeira nave espacial do Brasil, tá ligado? É no espaço, tá ligado? É na gringa. Falou aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu aí. Tamo junto. Revolução de Corpo e Mente, Cente Cérebro, Sem Inglês, BR na Língua. É nóis. Música Música Música